Prepara pra anotar se você gosta de ficção científica, hoje eu separei 5 filmes que estão lá na Netflix que valem a pena você assistir hoje ainda. Eu sou o Marcos, esse aqui é o Mover, não deixa de se inscrever aqui no canal, aqui tem muitas dicas de séries e filmes e eu tenho certeza que você vai gostar de ficar por aqui. Vamos pra lista que tá muito boa. A primeira dica é Blade Runner 2049, continuação do clássico dos anos 80 Blade Runner que foi lançado em 2017, na minha opinião dos filmes mais bonitos de todos os tempos. Ele tá disponível na Netflix, traz o Ryan Gosling como grande protagonista e com certeza é a dica perfeita para quem gosta de cyberpunk e ficção científica. Sequência do clássico de 1982, Blade Runner 2049, transporta os espectadores para um mundo distópico onde os humanos e replicantes, que são tipos androides avançados, coexistem. A trama então segue K, um caçador de replicantes em sua busca por respostas que podem abalar as bases da sociedade. A segunda dica é Anon, que foi lançado em 2018 lá na Netflix, é um filme que tá lá na plataforma e traz a Amanda Seyford como protagonista junto com Cliff Owen. É um filmaço, na minha opinião, bem intrigante e voltado para o suspense futurístico e tal, olha só a trama. Em um futuro distópico, onde todas as pessoas têm plantas de gravação visual, um detetive encontra uma mulher sem registros, o colocando em um perigoso jogo de gato e rato. A terceira dica é Tau, TAU mesmo, lançado em 2018, que tá na Netflix e traz o vencedor do Oscar, Gary Oldman, no elenco, junto com a Maika Moreau e também é voltado para o suspense, o suspense com ficção científica. Na trama, uma jovem é sequestrada e mantida prisioneira em uma casa inteligente controlada por um programa de inteligência artificial chamado Tau. Ela precisa encontrar uma maneira de escapar dessa prisão tecnológica. A quarta dica é Mudo. Esse aqui é muito voltado para o suspense, claro, mas também para a ação. É um filme cheio de porradaria que tá disponível na Netflix e traz o Alexander Skarsgård como protagonista, um dos grandes atores dos últimos anos. Se você gosta de filme de ação com ficção científica, esse aqui vai te prender do começo ao fim. Na trama, em um futuro sombrio, um barmê mudo embarca em uma busca frenética para encontrar sua namorada desaparecida em meio a uma cidade repleta de criminosos e personagens sombrios. E a quinta e última dica é Oxigênio, um filme extremamente claustrofóbico que foi lançado em 2021. Eu até lembro quando ele foi lançado lá no meio da pandemia, o que deixou a sua trama ainda mais intrigante porque ele foi feito do jeito que foi por conta da pandemia. Se você gosta de uma ficção científica mais tensa, esse filme é que vai arrepiar você do começo ao fim. Olha a trama dele. Nele, uma mulher acorda em uma cápsula médica sem memória de como chegou lá. Com o suprimento de oxigênio diminuindo rapidamente, ela precisa encontrar uma maneira de escapar antes que seja tarde demais. Mas aí, gostou dessas dicas de filmes de ficção científica lá na Netflix? Tem alguma sugestão pra fazer? Comenta aí, vamos falar sobre eles. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu sei que você vai gostar de ficar comigo. Até o próximo vídeo e muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho